Essa é a rapaziada que acompanha o trabalho, é o Emerson Braz, a nova meninaira aí. Tô rapaz, vai. Apresente-se aí, apresente-se aí, rapaziada. Bom dia, o Daí, do lado do mestre Emerson Braz e do camarada Prê. O Prê, o Prê tá ali do ladinho ali. Beleza, tamo junto aí. Tamo passando o trechinho da música aqui do Revelação, né Prê? Isso, a música nova com o Almirzinho, né? Chega mais pra cá, Prê. Se lembrando a vocês, cavaquinho oito cordas aqui pra rapaziada tá se comprando aí. Tem de quatro cordas normal, em cedro, caixa de nove, isso aqui já tá ativo aqui. É só comprar pelo site emersonbrazamusic.com.br. Música Caminho das Flores, né? Caminho das Flores, sim. Tem um solinho aqui, ó. 31, 32, 34, 22 e 34. Né, Odey? Faz aí, pegou? Isso aí. Vai, Odey, manda aí pra mim. Sem tremolo, né? É, vai. Só pra fazer a tirada. Isso mesmo, ó. Isso. Lá. E, Lá menor. E a musiquinha é quatro notinhas, né, Odey? Quatro notinhas, mesmo? É, o Emerson tá passando agora aqui, a gente tá pegando aqui. Vamos ver como vai ficar. Mostra a nota aí pra ele, rapaziada. Bora aí, bora aí. Qual que é? O Prê tá com vergonha, rapaziada. Quatro notinhas, Mi maior aqui, ó. Mi maior. Mi com sétima, pode ser aqui. Pode ser um Lá com sétima maior aqui, ó. Ou Lá menor com sexta aqui embaixo aqui também. Ou Lá menor aqui, ó. Beleza? Vamos na base aí, né? Vai, vamos lá. Vai na base. A gente não sabe cantar, eu vou soltar aqui pra ver se... Se dá certo aqui o videozinho, né? O áudio da música, né? Tá baixo aí o alto para nós, ó. Vai, vamos lá. O som do áudio tá baixinho pra mim, cara. Vai. Beleza. Calma, pula aí. Quatro notinhas. É o seguinte, vamos tirar o áudio aqui. Agora o Prê que é o cantor. Agora o Prê, né, Prê? Vamos tirar a letra. Vai lá. É só um trechinho pra rapaziada tá tirando aqui facinho. Então, um Lá maior aqui, ó. Três, quatro e... É só um trechinho pra rapaziada tá tirando aqui. E as flores que eu derramei até que eu me mereço. Vai, tchau, 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 tchau. Melodia, tchau, 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 tchau. Beleza? Então, rapaziada, a música é moleza, né? A gente dá uma atravessada nas vozes aqui, nós estamos tudo aprendendo aqui. Na voz da harmonia. Mas as notinhas simplesinhas aqui, ó. Mi. Beleza? Vai fazer um mizinho aqui, ó. Aí a batida é mico sétimo. Dá diferenciada na batida. E aí, galera, simples assim, sabe o que? Simples assim. É verdade, tá? Beleza, beleza? Simples assim é bem bravo. É isso aí, rapaziada. Mi maior, quadragêncio, vocês vão dando improviso aí. Valeu, valeu. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.